Dois meses e quinze dias é o que está faltando para o futebol do Piauí estrear na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Para os jogadores, esse é o momento de trabalhar forte, visando a competição. Nem tanto só como eu, mas como todos os meus amigos aí que estão para completar o elenco, para ir para a Copa São Paulo. A gente está trabalhando forte aí com o professor Péricles e dando continuação a esse trabalho, que é tentar fazer uma boa atuação em São Paulo e visando por não ser campeão da Copa São Paulo. O grupo aí unido aí, de volta aí com novos jogadores, é manter a pegada aí e treinar forte aí para a viagem para a Copa São Paulo. A oportunidade que a gente está tendo, né, de Copa São Paulo, uma grande vitrine, é isso aí, trabalhar forte para que chegue lá e faça bonito. Saber que lá em São Paulo vamos ter muita dificuldade, mas eu acho que o grupo já está, todos nós estamos preparados aí para chegar bem na competição. O River Atlético Clube intensifica seus treinos para essa competição, mas para alguns jogadores o que vale mesmo é a vitrine que significa a Copa São Paulo de Futebol Juniores. É uma vitrine muito grande, onde tem vários empresários e uma oportunidade única para vários jogadores que têm essa oportunidade de ir para a Copa São Paulo. Para nós aqui do River e da base, né, porque o River aí subiu aí agora para a Série C e agora nós estamos na responsabilidade aí de fazer um bom resultado lá em São Paulo. A gente tem oportunidade dessas, logo já revelou vários jogadores famosos aí, a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente está tendo. Muitos deles têm até experiência em jogar fora do estado do Piauí, como é o caso do zagueiro Matheus, que jogou no Tabater Paulista. Para ele, nesse momento, a experiência vale tudo. Quando se fala de Copinha, vem na cabeça uma oportunidade única que poucos têm, né, e eu acho que quem tem deve ficar muito honroso, porque disputar uma Copinha em São Paulo não é muitos, né. Todos nós sabemos aí que é difícil estar aqui. A Copa São Paulo de Futebol Juniores começa no dia 2 de janeiro de 2016. Até o momento, a Federação Paulista de Futebol não liberou nem grupo e nem tabela. Para o técnico do River, Péricles Veloso, isso atrapalha o planejamento da equipe, que fica sem saber como vai trabalhar, porque até o momento não sabe quais equipes irão enfrentar na Copa São Paulo do próximo ano. Tem uma programação agora, já chegou a 60% da totalidade dos atletas, então na segunda-feira nós temos 100% da totalidade. A gente vai dar uma intensificada, a gente vem com algumas avaliações, dá para saber como está fisicamente cada um, né, o seu potencial fisicamente, se está batendo uma pelada ou não, para a gente intensificar sabendo o que a gente vai trabalhar. A Federação Paulista ainda não liberou nem tabela, nem grupo dos jogos. Cria uma expectativa, até mesmo para você ter mais fundamento nos seus trabalhos? É, seria bom, né, porque como eles dizem que a gente, uma exigência muito grande que a gente já tenha pelo mês de setembro, já tenha todos os atletas já inscritos, né, no BID. Então, acho que também eles deveriam antecipar, né, até para a gente já se preparar bem melhor, saber com quem nós enfrentarmos lá na Copinha, para a gente já ter uma situação até de informações de alguns clubes que a gente possa ter, esses clubes lá que estão disputando alguma competição, para a gente já ter uma noção do que vem pela frente.